Olá, meu nome é Maísa e meu nome é Ana Vitória. Nós somos da Escola Municipal Dr. Rodolfo Aureliano, do 6º ano, de Recife, Pernambuco. Nós vamos apresentar um trabalho às mulheres nossas de cada dia, conhecer para aprender e valorizar. A ideia de criar um Instagram surgiu numa aula de língua portuguesa sobre gênero textual e biografia. E nós falamos sobre malares do pai. Vimos que o nosso conhecimento era pouco, então decidimos pesquisar mais sobre ela e também sobre outras mulheres, como Duda Ara do Palmar, Artemisa Ginkleski e outras. Nós sentimos que o nosso trabalho ficou muito pequeno, entre as paredes da sala de aula, e também decidimos levar para o mundo maior, através da internet. O trabalho se justifica pela importância de conhecer mais sobre essas mulheres que deixaram ser legadas na sociedade. E a forma mais direta é através do estudo da biografia de cada uma delas. No mundo onde a rede social é uma das principais redes de informações, optamos por selecionar para propagar as contribuições mais importantes de cada uma delas. A ideia do nosso Instagram, Mulheres Inspiradoras, surgiu pelo fato de ser a terceira rede mais usada no Brasil, e inclusive a mais popular entre nossos estudantes. O nosso objetivo geral é incentivar os estudantes a pesquisarem e conhecerem sobre a biografia das mulheres. Os nossos objetivos específicos é engajar as meninas nessa luta e busca para conquistar seu espaço na sociedade e encorajar os meninos a apoiarem as meninas nessa luta e busca. Começamos numa aula de língua portuguesa sobre gênero textual biografia. O professor não descreveu a biografia de uma aula porque muitas pessoas não sabiam. Então, nós pesquisamos mais sobre ela para ajudar no nosso trabalho de gênero textual biografia e também para nós conhecermos mais sobre ela, depois o nosso orientador nos deu um diário de bolo. Para nós anotarmos as biografias delas, nós tivemos a ideia de conversar pelas primeiras profissões e pesquisamos sobre o Andara, a Fúria do Suleste e várias outras. Começamos a se reunir depois da área de aulas, a tirar dúvidas e a mostrar como está indo o nosso trabalho. Ele criou um grupo no WhatsApp para também marcar reuniões, tirar dúvidas e enviar links de biografias do site onde a gente tirou elas. Depois ele pediu para a gente parar de pesquisar sobre as mulheres para fazer uma lista de algumas mulheres que a gente queria para nós criarmos o Instagram. Os anotarmos esperados são voltados para espalhar inicialmente entre os nossos colegas da escola as experiências exitosas das mulheres do Brasil e do mundo que deixaram ou têm um importante legado na sociedade. E na divulgação pensamos em uma rede social onde postamos fotos e textos explicativos e por que não vídeos de histórias de vida que possam inspirar nossas jovens de hoje em dia e por que não homens. E com isso as pessoas possam interagir conosco e compartilhar nossos posts com mais pessoas. O trabalho mostrou que muitos estudantes não sabiam das lutas e as conquistas que as mulheres levam para chegar onde estão na sociedade. E o Instagram nos ajudou muito porque nós postávamos a foto da mulher e um pouco da biografia dela, junto com o link, nós não postávamos toda a biografia para que os estudantes tivessem curiosidade de pesquisar mais sobre essa mulher. E o link ajudava porque eles poderiam entrar no site e dar onde a gente tirou a biografia. Em questão às referências, nós temos aqui dois livros, um sobre Frida Kahlo e outro sobre Annie Friend. E também criamos um livro de 10 mulheres e está aqui a biografia de cada uma delas. Todas elas já estão no nosso Instagram, mulheres.inspiradoras2022. Nós agradecemos para todos que assistiram o nosso vídeo e também agradecemos para o nosso orientador Pedro e orientadora Carla.